Fala moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo bom galera, dessa vez estou trazendo um pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa, tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque gente, vai ser uma trollagem que eu vou fazer com a Laís, exato, com a novata aqui da casa, tá? Bom, vocês sabem, nós estamos gravando aqui já na casa nova faz um tempo, né? E hoje eu vou fingir que vão tentar assaltar a casa, roubar a casa e eu quero ver como que a Laís vai reagir, tá? Todo mundo já vai estar sabendo, eu vou falar pro pessoal, pra Virginia, pro João, pra Ana, né? Então todo mundo vai estar sabendo, menos a Laís. E aí eu quero ver como que ela vai reagir, o que ela vai fazer, se ela vai ficar com medo, se ela não vai ficar, eu quero ver o que que vai rolar, tá? Então mano, vai ser muito da hora, vai ser muito legal, eu quero pedir pra você o seu like, 100 mil joinhas, é a meta. Por favor, deixa o seu like, porque velho, provavelmente vai ser engraçado, tá? As pessoas que vão fingir são pessoas daqui, que trabalham comigo e vamos ver o que que vai rolar, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo sempre, tá? Dezembrão tá acabando, mas tá tendo vídeo legal demais, então vocês não podem perder. As duas horas tá tendo série, casal versus casal, as oito horas tá tendo vídeo escolar e vocês não podem perder, fechou? Fica ligado, porque como eu falei, dezembro, mano, só vídeo top, beleza? Maravilha, galera, agora vamos lá, eu vou deixar a câmera escondida onde, né, o pessoal tiver e tal, e aí, se ela não tiver lá, eu vou chamar ela, enfim, eu vou fazer, ela tá no lugar que vai acontecer, fechou? Vamos lá que vai ser massa, partiu. Quê? Chuchizão, hein? Chuchizão, hein? Chuchijão, hein? Chuchichão, hein? Chuchichão? Só um chuchichão que me lembra a Disney, que me lembra daqui a pouco. Nossa, Disney que me lembra daqui a pouco. Chuchichão, né? Chuchichão? É. Para, velho. Ô, João, o quarto lá em cima tá puxando a casa. Que cor? O nosso, lá do Pedro? É. O nosso, lá do Pedro. Ô, João, pede aquele doce lá pra mim. Doce. 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 Que pavela. Nossa, é pavela muito bom mesmo. Jura? Nossa, eu queria um pavela agora de comer. Eu comi um de ouro branco. Nossa, é muito bom. É pavela ou vou comer? Ai, deixa eu ir. Ha! 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 Eu tava esperando alguém fazer essa. É muito engraçado. É pavela ou vou comer? É, aah! É, aah! É, aah! Que é? Você aprendeu isso hoje? Mãos como. É, João, mas eu vou fazer. Quanto que é? É, eu vou. A caminhada, os todos vão sentar, todos vão sentar! Sente, sento, 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 sento. Vai, celular. Passa o celular. Não, não, não. Na mesa. Calma, 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 calma. O que mais? Nada, nada, nada. Deita, deita, deita. Calma, calma, calma. Vai com a sua, vai com o dedo. Não tem, não tem. Tem carteira? Deita, deita, deita. Tem, tem, tem. Olha a bolsa, olha a bolsa. Calma, calma. Está lá em cima, está lá em cima. Está lá em cima, mostrando as coisas. Não tem nada. Vem aqui, vem aqui. Tem coisa em bolsa, tem coisa no bolsa aqui. Revisa nela. Está lá em cima, está lá em cima. Está lá em cima, está lá no quarto. Subi nesse carro. Vem aqui, vem aqui. Não, não, não. Essa aqui, vem aqui. Calma, calma, calma. Eu te mostro, a gente sabe aqui onde que é. Não, não, não. Calma, calma, calma. No sofá, no sofá, vem aqui no sofá. Calma, calma. Isso, esconde a cabeça no sofá, você tem a cabeça no sofá quietinho. Não olha pra mim, não olha pra mim. Não olha pra mim, abaixa a cabeça em você. Basta a cabeça em cima, abaixa a cabeça. Está demorando, hein? Calma, calma, calma. Achou aí? Aqui não tem nada. Não achei nada. Alarma, acorde a cabeça em cima. acorde a cabeça em cima. Acorde a pessoa em cima. Maia, acorde a cabeça! Mantenho os palados lá em cima, empresário, acorde. Ali, acorde sua bolsa. Ai não acho, acorde. Laice, acorde. Laice, acorde o Alarma, o Alarma, Cadê a Lays? Quem que ela é isso? Quem que ela é isso? Quem que ela é isso? Ela tem o quê? Ela tem! Ela tem! Vai! Vai! Vem! 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 Cadê ela? Os outros entendem! O que é o carro que está na garagem? O que é o carro que está na garagem? Cadê a Javi do carro? A chave não está aqui comigo! Não sei! Como que não está? Meus pais levaram as mãos! Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Fica quietinho! Abaixa a cabeça! Põe entre as pernas! Abaixa a cabeça! Não fala nada! Não fala nada! Vai! Cício cria a escada lá para as bolsas! Lá para as bolsas! Lá para as bolsas! Eu estou de olho aqui! Eu estou de olho aqui! Lá no andar de cima! Lá no andar de cima! Vem! Vai lá! Tem segurança aqui! Calma! Calma! Por que o senhor não está minha? Abaixa a cabeça aqui! Baixa aí! Fica quieto! Oh! Vai logo velho! Meu Deus! Vai logo! Vem você aqui! Vem você comigo! Senta aqui! Senta aí! Senta aí em cima! Fica quieto aí! Você está olhando muito para mim! Você está olhando muito para mim! Baixa a cabeça! Baixa a cabeça! Fica quietinho! Escuta o seu ombito aí! Fica quietinho! Fica quietinho! Cadê? Cadê velho? Não estou achando! Eles estão mentindo para a gente! Essa aqui ó! Essa aqui falou a gente! Essa aqui! Não! Essa aqui falou a gente! Ela está dando louco! Ela viu! E agora? Ela viu! E agora? Calma gente! Calma, calma! Ela viu sim! Ela viu sim velho! Ela viu! Não pode ficar assim não! Agora a gente vai ter que dar um... Não, não! Vai ter que dar um... É brincadeira! A mais uma certa... É a intenção! Olha isso! Desenvolve a carteira! Fica... Nossa Senhora! Todo mundo estava sabendo! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada não. Não tem nada não. A minha mão tá suando. Suando minha mão de nervoso. Sua mão tá suando? Olha aqui, tá molhada a minha mão. Olha isso, velho. Tá até reflexo. Juro, velho. Meu Deus do céu. Vem. Parece que não é mesmo, velho. Eu posso ser do jeito. Colabora, colabora. Colabora, colabora. Mano, ela durou uma estátua. As pessoas falam, Laís, Laís, Laís. Ela não falava. Ela esmaiou. Pensei que ela tinha esmaiado. Eu não entendi. Parece aquele cachorro do Instagram. Parece aquele cachorro do Instagram que você colocou. E a Laís com esse chapéu aqui de Natal. Galera, na moral, esse vídeo aí tem que ter 100 mil joinhas. Tem que ter 100 mil likes. Foi muito engraçado. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, tá? Não terminaram essa átua. Ela está de boa. Não, eu não estava entendendo. Todo mundo falando. Mano, ela paralisou. Paralisou total. E eles movimentaram um monte. Ela começou aqui. Escaram o Jardim. Levaram ela pra cá. Aí depois pra cá. Aí depois pra cá. Não tem graça. Não tem graça. Eu não gostei dessa trollagem, não. Ai, boa. Galera, sempre no Jardim. Se inscreve no canal. Pro canal chegar a 26 milhões. Divulga, divulga, divulga. Mano, já passamos o Natal aí, velho. Agora é... Na verdade, vai ter um ano novo. Vai ter um ano novo. Tomou de presente. Você estava com um verde no dente. Você me avisou, velho. Eu tinha visto. Além de passar essa vergonha. Você estava com o dente verde. Ninguém me faz. Bom, enfim, gente. Ganhou de presente essa daí. E é nóis, cara. Segue a gente aqui. Grande beijo pra vocês. Tamo junto. Valeu, falou e tchau. Tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido. Pra vocês poderem assistir, tá? Só vídeo massa, só vídeo legal, só vídeo top. E é isso. Clica, clica, clica. E é nóis.